Jornal da Manhã. Repórter Perimbal, polêmico, investigativo e o mais bem informado do rádio paranaense. Nossa reportagem exibiu a entrevista com o prefeito José Roberto Fulã pra debater uma questão polêmica no município de Jardim Alegre que é a coleta de da taxa de lixo na conta da Senepar. Nós já debatemos esse projeto amplamente lá em dois mil e dezessete, já colocamos aqui a reclamação de alguns cidadãos, na época também entrevistamos o prefeito, esclarecemos o fato, mas agora com a chegada do boleto na residência dos moradores, isso gerou polêmica novamente, algumas pessoas ligaram aqui reclamando, dizendo que o valor do boleto é duzentos e quarenta, duzentos e cinquenta reais, o prefeito disse que a média de cobrança é setenta e dois reais, então nós convidamos o prefeito municipal pra debater esse tema, pra falar com a nossa reportagem pra gente esclarecer um pouco mais sobre essa questão da taxa de lixo em Jardim Alegre. O prefeito também fala sobre outros temas, fulã, primeiramente, bom dia. Bom dia, bom dia Berimbau, bom dia a todos que nos ouvem pela rádio Cidade Nova Era, é uma grande satisfação, a gente está falando com o nosso Vale de Ivaí e deixar o nosso abraço e o nosso feliz ano novo, feliz dois mil e dezoito pra todos os ouvintes da rádio Cidade Nova Era e é um imenso prazer estar falando, mas em especial, em especial ao nosso, nosso, nosso município de Jardim Alegre, né? E trazendo as novidades aí que a gente tem já de antemão pra esse ano agora, né? Aprefeito, tá começando o ano de dois mil e dezoito, é janeiro, prefeitura na maioria fechada, os prefeitos já tirando uma folga, mas o prefeito ainda tá aí no batente, trabalhando, tem muito pra eh fazer aí pelo município e não pode perder tempo, né? Positivo, Berimbau, a gente não pode perder tempo, tem que trabalhar, essa missão é uma missão árdua, com prefeito, a gente tem que voltar, né? E voltar e trabalhar com paixão, com amor pela nossa cidade e a gente tá aí, eh não tivemos final de ano, tivemos sim o final de ano, mas com bastante trabalho, bastante luta, enfim, trabalhamos bastante dobrado mesmo pra melhorar a nossa cidade. Prefeito, nós tivemos já desde quando foi debatido aquele projeto em relação a taxa do lixo e a polemizaram e agora, né? Com a entrada em vigor, essas polêmicas continuam, prefeito, tá tranquilo em relação a isso? Olha, a gente tá tranquilo sim, porque veja bem, eh foi estudado, foi analisado, foi reestudado junto com a Senepar, eh a gente não fez nada diferente de outros municípios que cobram a tarifa de lixo na água, né? Veja bem, a gente tem que pôr a mão na consciência, que hoje o lixo urbano é um grande problema, nós temos aterro sanitário pra tomar conta, nós temos o pessoal que coleta o lixo, o lixo domiciliar, temos aqueles que coletam as flores, aquele que faz a poda do jardim, nós temos a variação de rua, né? O garis pode ser próprio, terceirizado, nós temos a coleta seletiva, o reciclável, então isso aí tudo ao mero município e o município vem e ele não tem condições mais de continuasse na como estava em gestões anteriores, gestões antepassadas que já deviam ter metido e não mexeram, eh não tem como mais gerir hoje, porque hoje a exigência do do Ministério Público e tá certo com toda razão que a gente tem que tomar muito cuidado com o lixo domiciliar, tem que fazer um tratamento especial, tem que fazer manutenção sanitária e nós temos que tá cuidando, muito bem cuidar disso aí e o lixo é um, olha pra você ver, a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a dengue, isso aí envolve lixo, envolve tudo e a gente tem que ponhar a mão na cabeça e nós temos que ter consciência desde quando assumimos a gestão do ano passado até o presente momento, nós não tivemos mais casos de dengue aqui em Jardim Alegre, isso aí é um motivo de alegria pra gente, né? Pra nós, em especial o pessoal da saúde e nós vamos tá batalhando pra não ter mais nenhum daqui pros anos em todos, isso aí, manter a cidade limpa, conscientizar a população e a gente vai tá trabalhando nesse sentido aí. Agora, prefeito, pelo que ficou aprovado, até que essa questão da taxa de lixo na água, até eu já vi alguns municípios discutindo que se cobra no IPTU, uma parte só paga o IPTU, não chega a todos, acaba uma parte patrocinando a coleta de lixo, a outra não, na cobrança de água seria mais eficiente, que chegaria a todos. Exatamente, como é que ficou o projeto de vocês aí? Olha, é igual os outros municípios, como os municípios vizinhos, nós, todos os municípios do Vale e Vaí, que fizeram essa legalização. Tá legal, tá dentro da lei, né? E a pessoa pode pagar numa vez, é uma vez, só a gente mandou o boleto, como pede a lei, fizemos tudo de acordo com a lei, mas esse boleto, se a pessoa não quiser pagar, não tem problema, ela vai ser, aí vai ser dividido em 10 vezes, né? Vai ser, aí nós vamos coletar 12 vezes, ele vai pagar em 10 vezes, mas só que nós vamos estar coletando o ano todo, né? Então, é, ano, entra o ano, sai o ano, nós vamos estar coletando o lixo e fazendo a coleta do lixo. Porém, vamos supor, hoje veio a taxa, a pessoa não precisa se preocupar e às vezes tem pessoas que ficam nervosas, não, se você não pagar, vai vir automaticamente na taxa de água, vai vir dividido em 10 vezes, sem juros, sem correção monetária, não tem acréscimo algum, pode ficar tranquilo e com certeza, só que aí a gente também tem que melhorar a situação da nossa cidade, por exemplo, nós já contratamos empresas para fazer limpeza urbana, para fazer varreção, para fazer as limpezas das calçadas nossas aí, principalmente mato e deixar bem bonita a nossa cidade e nós vamos fazer o melhor de nós esse ano, esse ano nós vamos ter grandes avanços e a gente também tem que estar pagando o reciclável, nós temos que melhorar a questão do reciclável, nós temos duas cooperativas aqui em Jardim Alegre e elas estão fazendo a seleção, isso aí é importante, é importante a gente estar trabalhando em conjunto com a comunidade e a comunidade tem que entender que hoje tudo tem um custo, para você ver hoje tem residência que é R$ 72, tem algumas que é mais, é de acordo com o consumo, mas essa R$ 72 em 10 vezes dá R$ 7, hoje você bebe uma cerveja, quem toma cerveja, às vezes toma uma lanchonete, é R$ 10 uma cerveja, então você vê que não dá nem uma cerveja, né, então são coisinhas, tarifa bem pequena, porque você imagina bem o seu lixo na porta da sua casa o dia todo, então nós temos que dar a destinação, só que agora com a sua taxa nós temos que melhorar mais ainda a coleta de lixo, aonde nós vamos estar melhorando, só que tem que para nós melhorarmos, também temos que arrecadar, não tem condições, nós está aí fazendo uma excelente coleta de lixo que nós arrecadamos, que é irrisório, não dá nem para pagar, para você ter uma noção, Jardim Alegre, a taxa triste que é cobrada no IPTU, não cobre nem a taxa que nós pagamos, os R$ 12 mil por mês de taxa cooperativa, não cobre, não cobre se quer o reciclável, então por isso que a gente tomou essa atitude, mas uma atitude conscientizada, que não vai pesar para ninguém, é de acordo com o consumo, agora ano que vem a pessoa pode abaixar, ela tem que abaixar o consumo, ela vai estar fazendo bem com a natureza, preservando mais a natureza, economizando mais, economizando água, isso faz bem. Prefeito, tem outras questões importantes, nós temos, por exemplo, a educação, que o prefeito vai dando para a rede municipal de ensino, um status de escola particular, com qualidade, a questão de apostila do sistema Max, que é muito conhecido aqui no estado do Paraná, que muitos municípios já adotaram, então essas são algumas medidas que visam melhorar a qualidade do ensino e os investimentos em todos os setores, né? Com certeza, olha, esse ano é o ano da educação, também vamos voltar para a educação, ano passado a gente já fez uma grande alavancada na educação, investimos, veio ônibus novo, veio computadores novos, veio uniforme, esse ano nós queremos melhorar mais ainda, vai ser muito melhor, a apostila Max é uma grande conquista, para você ter uma noção, essa escola Max, você vai encontrar aqui o mais próximo lá em Londrina, o Instituto Max lá, é uma das melhores apostila, hoje se não for a melhor, está entre as melhores do Brasil e nós estamos proporcionando isso aí para a nossa educação infantil. Veja bem, o filho do nosso munícipe, que estuda na escola municipal, hoje ele vai ser muito bem instruído, Deus quiser, e essa apostila dá um suporte muito grande para os professores, para a família e para os alunos, então nós buscamos na educação, quem pensa no futuro, pensa em educação, nós estamos pensando em educação, pensando no futuro, para o nosso munícipe de Jardim Alegre, isso é muito importante, educação é a base da cultura de um povo, é a base do desenvolvimento do povo, Jardim Alegre não pode ficar mais no estado, não deve, nós precisamos mudar urgente, IDH e tudo, nós precisamos mudar muitas coisas em Jardim Alegre, isso aí graças à nossa população e o nosso empenho é na nossa administração, junto com os nossos secretários, nós vamos mudar essa realidade de Jardim Alegre, junto com o nosso município, sem sombra de dúvida. Prefeito, nas demais ações aí, mais algum, nesse início aí de dois mil e dezoito, mais algum recado para a população, mais alguma orientação, fica à disposição. É, a gente tem sim, a gente só pede para a população, se tiver algum esclarecimento, que vem até a prefeitura, né, a questão da taxa de leite, nós estamos aí para responder as pessoas, orientar elas, essas pessoas, elas vão estar sabendo, né, e é muito importante, é muito importante a gente estar esclarecendo, porque às vezes as pessoas comentam alguma coisa sem o devido conhecimento e aí a gente vai estar movendo, vai ter que mover alguma coisa, a gente não vai ficar parado e depende do que a pessoa escreve, ela vai ser responsabilizado por aquilo que ela escreveu e hoje a gente já está printando algumas telas de algumas pessoas que falaram algumas coisas que ferem a pessoa da gente, essas pessoas que feriram certamente vão estar respondendo na justiça e vai responder e vai se entender com a justiça, né, com o Fulano e com a justiça. E a gente pede aí a pessoa que, se quiser, se esclarecimento, a gente está pronto para dar esclarecimento às pessoas, com maior carinho, orientar as pessoas, o porquê disso aí, então nós temos o maior prazer em dizer como nós vamos fazer com a nossa cidade. Agora, a gente respeita todo mundo e queremos respeito também. Exato. Perfeito, é sempre uma honra tê-la aqui na nossa programação, dizer que qualquer esclarecimento a gente está aqui sempre à disposição, tá bom? Isso também, e também esclarecer a população que não para por aí, tem mais um outro projeto que a gente está correndo atrás, projeto de iluminação pública, nós vamos ver se nós passamos Jardim Alegre todos a LED, isso aí já é bom também, porque se nós conseguimos passar as lâmpadas a LED, nós temos a economia que ela vai nos proporcionar, vai entrar em tarifa de desconto na taxa de iluminação pública, só que isso aí a gente está correndo, é um projeto, já fomos atrás e se der certo a gente também vai estar fazendo esse beneficiamento à população, a gente tem, às vezes tem hora que cobrar e às vezes tem hora que descontar também, isso aí também vai ser um ganho para a população, certo? E é importante que além de ser mais econômico, é bem mais eficiente a iluminação com LED, né? Isso, com certeza, e pode ter certeza que nós vamos estar correndo atrás e hoje é uma grande resposta, essa semana que vem, mas no próximo mês de outubro, a gente vai estar tendo a resposta para passar para a população essa notícia muito boa, né? Então só que a gente tem que aguardar a resposta do projeto que nós enviamos. Exato, então prefeito, parabéns aí pelo governo de 2017, a gente teve muitas informações importantes no município de Jardim Alegre, agora esse início de 2018 e a gente está aqui para debater as questões, para falar de projeto, de polêmica, para não esconder nada, jogar aberto aí com a população do município de Jardim Alegre e eu agradeço aqui por ter aceitado falar com a nossa reportagem, tá bom? Um grande abraço e até uma luta próxima, fique com Deus. Aí o prefeito José Roberto Pulando de Jardim Alegre, falando aqui a reportagem da Rádio Nova Era.